Era quatro e meia, passava um pouquinho e o fosco clarinho rasgava o barjão Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho eu catei O trem deu partida, soqueou justamente e ali novamente sua mão eu beijei E pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no pochão Ela não me viu e o trem da corrida ouvia as latidas do velho sudão Um certo senhor na poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão Me disse também de um jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão Me disse seu conselho e ele me disse, seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais se avistei Desci como ouvido, abracei ele e ela e a mala amarela meu filho eu não fiz Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena, era minha lembrança Eu trouxe de herança do seu amor Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou A herança é você e você já voltou A herança é você e você já voltou